Está tudo em dia aí com o seu título de eleitor? Não? Então corre porque o prazo acaba essa semana. Presta atenção nessa matéria que eu vou te mostrar. Muita coisa dá pra fazer online, veja. A Vera aproveitou o dia para regularizar o título de eleitor. Só regularizar o título que eu não votei nas últimas eleições municipais, né? Pra poder votar agora em outubro. Vai pagar aquela multinha ali, mas pra garantir o voto. Exatamente. Para aqueles que vão tirar a primeira via, transferir o título de cidade e até mesmo atualizar os dados do documento, precisam se apressar. O prazo está acabando. O eleitor tem até o dia 4 de maio para regularizar a situação. Todas as operações, tanto para tirar a primeira via do título, como para solicitar alterações ou a transferência, podem ser feitas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente aqui no Fórum Eleitoral. A multa também pode ser paga de forma online, no site do TSE, que é o www.tse.jus.br. Lá você emite o boleto e acompanha a solicitação. O título é cancelado quando a pessoa deixa de votar em três turnos consecutivos. Isso gera uma multa de R$ 3,51 por turno que a pessoa deixou de votar. Então, ela deve primeiro quitar essas multas e depois solicitar a revisão ou a transferência. O TSE orienta que o eleitor não deixe para a última hora. Inclusive, quem fez a lição de casa foi a Paula. A adolescente completa 16 anos daqui a alguns meses. E junto com o pai, garantiu o ato de cidadania no final do ano. É o nosso futuro, né? A gente tem que votar para decidir o nosso futuro. Senão, só os adultos vão ficar votando e decidindo o que a gente vai fazer. E o pai acha o quê? Eu acho maravilhoso. A gente tem que exercer a cidadania e ela está exercendo a cidadania dela.